Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas, o gameplay que vocês vão assistir a seguir é um trecho de uma live que eu fiz há algum tempo, como vocês já sabem, durante as transmissões ao vivo rola muita zoeira, é muita bagunça, além de eu conversar o tempo todo com o chat, a qualidade da imagem e do áudio não é lá aquela coisa, principalmente porque na época eu ainda utilizava o meu outro microfone, o microfone mais antigo, diferente desse aqui, inclusive vai ter sim uma diferença do áudio dessa introdução para o restante do vídeo e infelizmente eu não coloquei, na verdade eu nunca utilizei o chat ao vivo inserido na tela do gameplay, então por muitos momentos vai parecer que eu estou falando sozinho, mas eu estou interagindo com o chat, mas é isso aí, espero que vocês gostem, então aproveitem o vídeo. Tinha feito isso aqui ó, tinha feito gerador e me falaram depois que não valia a pena, componente elétrico, calma aí Logan, senhora, aí agora você pode entregar. Cara, nós vamos fazer uma grana, viu? Onde é que eu contrato? Tu usa o Reactive World? Cara, eu acho que não, acho que não, eu iria me lembrar desse mod. Beast Trader está vindo para o meu acampamento. Estão quase chegando. Cara, quem é esse povo parado aqui, mano? Não são eles. Nossa, cara, eles estão do outro lado do coisa. Era para eles terem dado a volta aqui, cara. Cara, esse negócio de fazer base gigante assim, isso tem um problema. Isso tem um leve problema. Dependendo de onde eles estiverem. Eu vou dar uma volta com o Logan aqui. Caralho, Logan. Por que você está entrando para o outro lado, cara? Por que pariu? Tem que ser na mão mesmo. O cara das feras está chegando. Olha, ele está chegando do lado certo. Cara, eu quero contratar de tudo. Eu preciso de trabalhador. Preciso de... Guerreiro. E agora eu estou podendo, né? Alimentar todas as bocas. Comprei tudo. Tudo. Pronto. Caraca, esses caras chegaram como aqui? Eu, hein? Parece que eles não estão querendo nem atacar. Eles estão querendo atravessar só. Mais trabalhador. Eu queria mais formiga trabalhadora. Cara, não dá para abrir esse portão agora. Não, 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 não. Vocês não. Caraca, Logan. Eles não estão querendo ocupar. Cara, o problema de fazer loja... É, lógico. O problema de fazer base grande assim é isso. Os caras... Os caras querem tretar com você de qualquer jeito. Ah, consegui fechar a tempo, hein? Mas olha isso. Mas olha isso. Eles querem passar aqui, mano. Eu acho que eu não devia ter feito desse jeito, cara. Eu acho que a base desse jeito aqui dá muito conflito. Aliado de qual? Aliado de qual, cara? Eu não estava pensando em ser aliado de ninguém, não. Eu não estava pensando em descer o Serol, passar o Serol em todo mundo. Mas eu tenho que me aliar a alguém? Ou não é necessário? Mano, os caras estão ali ainda. Parece que me esperando, velho. Deixar tudo em ruim? Não, é o que eu estava pensando. Mas com certeza eu vou mudar de ideia. Nossa Senhora, tanto material de construção aqui. Tem que sair andando aqui, apertando o Tab. É, cara. Cara, em algum momento eu vou ter que tirar... Eu vou ter que mexer nessa base de novo. Mas eu vou mudar daqui de baixo, sim. Eu vou... Minha base vai ser definitivamente aqui, cara. Minhas coisas... Tudo estão aqui, já. As profecias da nação sagrada se cumprem com rivas. Porque tem alguma profecia que diz que alguém vai vir, vai passar o Serol em tudo? Obrigado. Muito obrigado. É. Amém. Amém. Deixa eu arrumar isso aqui. IP. Para cá. Para cá. Para cá. Eu fico puto. É isso aqui. Não tem como você... Eu tenho que ir arrastando. Acho que parece que um a um. Assim. Tem que ir jogando para baixo. Aí eu desço. Mais um pouquinho. Aí eu vou jogando aqui. Aqui. Tem um jeito mais... Veloz de fazer isso aqui, não? Ah, é, né? Tem como mexer... Mudar o grupo. Ah, garoto. Porra. Aí sim, hein? Bem... Bem mais inteligente para esse jeito. Entendi, entendi. Bem melhor, pô. Cara, esses estoques aqui estão cheios. É, tá bem cheio. Não todos, mas... Vamos agora. Vamos. Vamos agora. Vamos agora. Vamos... Nossa, pode cagar completamente o teu jogo, mas dá pra jogar, cara. Nossa, dá pra jogar tranquilo. Isso aqui é cobre. Isso aqui embaixo parece que também. Aqui temos cobre. É, o stack do depósito podia ser pelo menos 100, né? É 50. É um ou outro que aumenta muita coisa. De modo geral é bem pouco mesmo. Oê, por que que esse bicho aqui tá morrendo de fome? Oxe, tem muita coisa aqui. Ah é, cara, tem que guardar esse cânion. Esse outro aqui também tem. Tá. Cadê meu engenheirinho aqui? Pedi ele pra fazer... Depósito. Depósito, depósito, depósito. Depósito de algodão. Caraca, o depósito de algodão é gigante assim? Depósito de algodão. Depósito de algodão e fruta verde. Pelo menos pra deixar guardado aqui. Fruta verde. Sede tá vindo. É, o nosso cacto aqui tá voltando com tudo, cara. Com tudo mesmo. Agora. Esse aqui. Esse aqui também tem cânion. E fruta verde. A fruta verde aqui eu tô guardando, cara. Pra quando eu for fazer uma... Uma farm... De fruta verde. Aí eu já tenho aqui o material comigo. Agora eu preciso de um baú. Pra... Geral. Depósito. Depósito, depósito. Caixa. Depósito geral. Diferença dessa aqui. Vou fazer uma desce pra ver. Com isso. É um... É um bãozão, né? Nossa. Não transfere tudo. Uma vez. Ah, esse bichão aqui tá sem mochila. Ok. Não, então. Eu apertei, mas não foi, não. Eu não sei se é porque eu tava jogando pra dentro de caixa de depósito geral. Mas até agora a pouco eu estava fazendo assim. Tava indo tudo e agora não foi. 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 A CIDADE NO BRASIL O F12, pra que ele serve O que dá pra Fazer com ele Coisa útil Eu queria saber se tinha como Rotacionar essa base inteira aqui Tivesse como Rotacionar isso aqui tudo, de uma vez Aí eu ia curtir Eu uso muito pra arrumar As construções, você clica na estrutura E vai mexer E depois Você mexe e depois aperta Shift F12 Daí vai aparecer a seta De posicionar, vamos tentar esse negócio de novo Vamos pausar, vamos salvar Again, porque o jogo já crashou de novo Aquela hora né, Shift F12 Beleza Ele vai rotacionar Tudo, ô Fernando, até os muros Aqui, ou vai rotacionar Só Só o que eu selecionar Tem como criar estrada Também, mas é difícil Clica na parede Na parede? Ah, garoto Mas aí Não um de uma vez Ela pra cá Ela pra cá Global Local Olha o medão De fazer cagada aqui Faça o verbo aí Ô Fernando Ó Um clique Seleciona uma estrutura só Se eu clico e arrasto Eu não seleciono nada Se eu selecionar global Eu não sei o que que aconteceu Se eu clicar aqui Nossa senhora Você sobe e desce o negócio Vou Redefinir Ixi Acho que ficou Zoado esse troço aqui Tá bom Ctrl Z Provavelmente não funciona Ctrl Z Provavelmente não funciona Ok E aqui eu consigo rotacionar esse negócio Cara, interessante Isso aqui é bem útil Agora Eu queria selecionar essa base inteira Como que faz? Isso nunca que vai ser simples assim Do jeito que eu tô pensando Cara Isso aqui deve ser Correta pra fazer Nossa Fernando É um de cada vez Você tá doido Não Já vou até voltar o save aqui Você tá doido Ah não Eu achei que dava pra mover o negócio inteiro Não esquece O meu nível de utilidade pra isso Já caiu drasticamente Agora Esse jogo tinha muito que ter uma função Pra deixar as coisas planas Cara Isso ia ser muito massa Cara Tinha que ter isso no jogo Cara Deixar as coisas planas Deixa eu pausar aqui Pra deixar esse jogo Carregar um pouco Negócio que tá ficando inviável Eu ter tanta coisa separada Cara Eu comecei a jogar esse jogo Com a ideia assim Cara Acho que esse jogo funciona 100% Se tudo estiver mais próximo E aí eu fiz o contrário Eu acho que esse jogo funciona 100% 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 E começar a mover agora Você termina rápido Não, é bem mais fácil fazer de novo Muito mais rápido Material eu tenho, só não estou com paciência para isso Mas é muito mais rápido Mas eu estou quase fazendo uma doideira Aqui Deixa eu desmontar isso aqui Tem uns negócios aqui que eu não terminei de tirar Essa energia aqui Vou tirar isso aqui também Fazer ela em outra posição Nossa cara Vocês vão ficar muito maluco Com o que eu vou fazer aqui agora Ô Perdão Fernando Tem como eu deletar uma estrutura Por completo Sem deixar vestígio Por exemplo Esse prédio aqui Eu só fiz ele Para poder pegar um item bugado Que estava dentro dessa rocha Aí eu fiz ele O personagem entra no prédio E aí esse pedaço de rocha some Quando você entra no prédio Teria como deletar ele Por completo Sem deixar rastro Porque tipo assim Se eu clicar aqui e desmontar ele Eu tenho certeza Que vai cair um monte de coisa Para dentro dele Entendeu Certeza Certeza Tipo corrigir os erros E meter o louco De quem é Um Jogo novo Você pode dobrar os setores Como se fossem duas bases Sim 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 É o negócio é que eu acho que Vai ficar complicado Defender duas bases Entendeu Isso eu não queria fazer não Sendo bem sincero Eu não sei qual Qual seria o nível de animação Para fazer isso Shift F12 Deixa eu salvar de novo Ah Ah Garoto Entendi Porque aqui eu consigo Arrastar o negócio Mesmo Não Eu posso arrastar ele E Dar o delete Vou fazer o teste aqui Com esse negócio Nossa Engraçado Que ficou um negócio Ficou a porta Do negócio Para trás Mas eu salvei Está de boa Delete 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 Não é no clean Não é limpar Nós Pá Foi Ah Garoto Porra Fernando Porra Fernando Onde estava o senhor Quando eu mais precisei De ti Caraca Mano Isso aqui é muito útil Muito útil Mesmo Muito bom Gostei Muito bom Mesmo Nossa Cara Eu vou fazer um negócio aqui Vocês não acham ruim não Vou meter o louco aqui Eu vou fazer um negócio 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 aqui Vou aqui um pouco Fala aí, o que você acha que eu vou fazer? Claro que eu tô com um save aqui, justamente pra... Justamente por causa que eu me arrependa... Ah não, peraí... Ah não, vamos ver o manual mesmo... Vai diminuir o tamanho dos... O pessoal deve achar que eu sou maluco, mano... Passei uma live inteira... Vai, gente, fazer o que? Eu preciso de médico, hein... Isso é só tratamento, hein... Cara, eu não gosto de sair falando isso por aí, mano... Mas tipo assim, eu tenho certeza... Se eu bater num... Num doctor aí, mano... Eu sou diagnosticado com TTH... Acho que é T-D-H... Ou T-T-H... T-D-H... Alguma coisa assim... Cara, com certeza... Com certeza... Você fez um muro... Não prometeu fazer no médio... Exatamente... É... Cara, certeza, mano... Certeza... Pode desmontar isso aqui... Isso aqui não precisa desmontar tudo, né... Não tudo... Ah, é... Nossa... Aí é fogo, hein... Cheio de coisinha de cima... Tá queerto? Tudo bem? Bom... Ah... 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 Ah Euch... Ah... 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 Pessoal, eu ia... Eu ia fazer em live Pegar a Venator Classe S Em live, né? Lá no Nome Sky Mas cara, vai dar não Vai dar não, porque eu Pensei aqui Vai ficar muito ruim, cara Porque é tão repetitivo tudo que eu vou fazer Eu acho que não compensa, cara É bem melhor fazer em vídeo Bem melhor fazer em vídeo Velho, esses malucos estão aqui até agora Eu tô achando que eles vão querer tretar comigo Ouro, portão defensivo Cara, qual a diferença desse portão aqui Que tem essa gaiola Ele não é tão bom assim não, né? Porque se ele é um E esse aqui é o dois Tem que... O dois tem que ser melhor, né? Por consequência, né? Ou não necessariamente O dois é melhor, né? Cara, eu não entendo esse negócio aqui Porque eu... Eu uso o negócio do jogo aqui De nivelar e tudo mais Mas você... Mas meio que não serve pra nada, parece E ainda ficou zoado ainda Vou abaixar isso aqui Aí, tem melhor Ok Fazer ele mais curtinho assim também Vai ficar um pouco mais fácil de defender E aí, tem melhor Não, então, não, pra girar sim Mas pra subir e descer O portão não obedece muito isso não Na hora que você tá ali pré-posicionando ele Beleza, aí é assim, do jeito que você tá falando aí Só que na hora que você vai Enquanto você clica e solta Aí já não é desse jeito Aí você tem que reposicionar dele de novo E aí ele vai meio que aleatório Deixa eu usar esse Shift F12 aqui pra fazer um negócio Clica nele Aí Basta até ser chatão usar isso aqui, né É, aí teria como fazer esse Reposicionar ele depois Interessante Inclusive daria pra mexer na posição dele Eu confesso que eu não tô muito afim de fazer isso Medo de bugar isso aqui tudo Dar só a presepada depois Cara, eu acho que isso aqui é o layout padrão Mais tranquilo de se fazer no jogo, cara Pra fazer uma base Cara Esses malucos aqui vão querer tretar É certo Cadê o caçador de tecnologia pra Descer o sarrafo neles Vou fechar esse portão Ih Não, esse aqui é um deles Um dos Cadê o outro Aqui, ó Quero encontrar o guarda-costas Dois dias E aí Só mandar ele vir aqui, ó Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ui, cadê meu guarda-costas? Bandido Vou conversar com ele aqui Dar uma facada no rosto dele Comerciante de animais Não, esse maluco eu já conversei com ele Pô, não sei nem o que ele veio fazer aqui de novo Cadê o líder deles? Não dá pra falar com ele Caraca, mano Eu contratei o cara Ah, esses Deixei eles tretando aí Aqui, ó Esses malucos aqui O knife Ele é muito sinistro, cara Ele é muito sinistro Vivas tá sendo atacado? Não Aconteceu Vou voltar lá pro Logan O Logan tá ajeitando As paradas aqui Sim, sim, Sirazos Já me falaram isso aí mesmo Se você colocar as coisas na cidade Ela vai Vai receber no visitante Acelerar esse tempo Opa Pessoal, então é isso Chegamos ao fim do vídeo A ideia que era criar mesmo Um gameplay mais curto Certo? Já que nem todo mundo tem paciência Pra assistir uma live completa Com horas e horas de duração Apesar disso Vou deixar o link na descrição Para a live completa Certo? E no próximo episódio Farei exatamente A mesma introdução E encerramento Praticamente vai ser Copia e cola Em todos esses cortes De live Que eu vou tá fazendo aqui Beleza? E todos os vídeos Vão, né Como sempre Vão estar organizados Em uma playlist Eu espero que Vocês tenham gostado Se puderem Deixa aquele like Isso ajuda bastante A fortalecer o vídeo E todo o trabalho Que é realizado aqui no canal Se você é novo aqui E ainda não é inscrito Não deixe de se inscrever Um forte abraço Pra todos vocês Fiquem com Deus Obrigado E até a próxima E até a próxima